e manda falei para você ver se nem vim aqui mano bagulho que é tenebroso velho você tá ligado que aqui é o antigo cemitério entendeu eu tô em choque você nem tá ligado chega aí chega aí chega aí cara chega aí mano chega aí vem aqui é um antigo cemitério vertical entendeu eu não sei como vai com calma vai com calma eu não sei quem tá aí vai com calma se é o que eu tô imaginando eu acho que ainda tem corpo aí lá naqueles lá fechado tá ligado ali velho aonde tem osso ali sabe que tá ligado lá fechado eu acho que tem corpo ainda lá eu acho que ainda tem corpo ali velho eu tô em choque mas eu vou dar uma investigada aqui mano para ver se tem corpo mesmo a semana passada vira um corpo saindo dentro do da tumba aqui velho Oi Oi ó ó ó e essa senhora velho e aí que sinistro bagulho vai aqui para onde você vai velho e aonde você vai velho eu falei você tem um monte de osso aqui você sabia que tem corpo aqui ainda fechado eu acho e eu acho que tem corpo fechado aqui ainda que bagulho nossa tem patada animal velho nossa tô em choque velho você nem tá ligado como eu tô olha o que que tá escrito aqui o que que tá escrito aí não entrar não entrar você é louco mano eu falei com você mano o bagulho de barra caraca velho eu tô com medo eu tô vai com calma vê como que tá aí velho você não tá ligado vai com calma tem gente aqui velho nossa tem gente aí velho nossa tem gente que dorme aqui tem uma tumba aberta lá em cima tem gente que dorme aqui daí vem investigar mano se ainda tem aquela tumba da a tumba da criança se ela ainda tem a tumba da criança a tumba da criança aqui você é louco velho a tumba da criança aqui ó dá pra ver mais agora agora eu tô com a lanterna agora eu vou pegar aqui a visão pra vocês pra ver a tumba da criança não velho não faz isso mano a tumba da criança lá ela pode levantar ó ela pode levantar mano calma velho a tumba da criança nossa velho quem tá aí tem um barulho ali em cima eu falei com você velho eu acho que esses daqui fechados mano tem corpo ainda velho eu não tô bem velho eu tô falando pra você mano tem corpo tem corpo ainda aqui tem corpo aqui ainda velho nossa senhora eu tô falando pra você que tem corpo velho eu tô falando que tem corpo daqui que eu vou filmar pra galera ver olha aí galera tem corpo aqui ainda velho eu vou assim mano pra achar que é uma arma isso mano eu tô falando pra você que tem alguém aqui mano eu tô em estado de choque acho que tem corpo aqui não não é possível não é possível velho não mano tem osso no chão lá ainda velho tem osso lá no chão lá na frente velho eu tô com medo mano eu tô com medo olha aí no chão mano tem osso velho olha aí vamos embora daqui velho vamos embora daqui mano eu tô eu tô com muito medo velho olha aqui velho olha isso velho nossa não é possível eu quero ir embora mano já deram já deram já deram deram barulho ali velho eu tô com medo ele me cagou velho é rapaziada o negócio é o seguinte velho daí o like vai vir a noite mano vai representar na moral tá ligado que aqui o bagulho é louco é tenebroso deve ter uns corpos ali em cima daí vai acabar abrindo as catapumbas 10 mil likes ainda mais se bater um milhão de viu não é preciso que bata um milhão pra ele chegar aqui rebentando os bagulho meu Deus vai vir com o ar soft o bagulho toca só na perna vai ficar louco a perna a perna tá mais ou menos ainda aí ó ainda vai rebentar um bagulho tá ligado se inscreva no canal deixa o like vanderbarou no Instagram é nóis tamo junto